Pessoal, nós estamos aqui na Serra do Curral. A Assembleia Legislativa, com iniciativa da deputada Beatriz Serqueira, marcou aqui uma visita, uma visita técnica. Isso aqui é a mina do pau branco, na Serra do Curral. Não parece, né? Olha o tamanho do estrago. Nós não podemos permitir que a Serra do Curral se transforme nisso. Vocês vão ver o que é a beleza da Serra do Curral. E ali, ali é a nossa serra, e é onde a Tamiza é destruída. Ali tem uma recarga hídrica. Olha lá, olha, é tudo preservado. Ali tem uma recarga hídrica fundamental para todos nós, mineiros e mineiras. Na sequência, está o Pico Belo Horizonte. Então a Tamiza vai destruir a nossa recarga hídrica. E é claro que vai destruir o nosso Pico Belo Horizonte. Então por isso que a gente segue em luta, em defesa da Serra do Curral, fazendo tudo, todas as nossas ações na Assembleia Legislativa, nos somando à luta feita na Câmara dos Deputados, através do combativo, deputado Rogério Corrêa e outros parceiros, e na Assembleia, para que nós façamos a proteção da nossa Serra do Curral. É isso aí, pessoal. Então essa beleza não se pode transformar naquilo ali, que a gente vê que as mineradoras fazem e depois não consertam. Belo Horizonte é o fundo. Vamos salvar Belo Horizonte.